Açaí atacadista, 24 anos vendendo produtos em atacado para restaurante, pizzaria, lanchonete, açougue e até mesmo para dogueiros. Está com promoção, não está Luiz? Toda semana em promoção. Tem que aproveitar os preços baixos, porque açaí já tem preço baixo, né? Sim. Primeira promoção de hoje, essa linguiça. Calabresa da marca Sadia. Vendemos em pacote, preço por quilo, R$ 2,89 o quilo. Esse pacote que vocês estão vendo tem 5 quilos, então em pacote, o quilo, R$ 2,89. A azeitona também está em promoção, que é a azeitona verde média. Sim, o preço por quilo é R$ 2,49 o quilo. Açaí está fazendo promoção de segunda-feira, tem a segunda-feira especial para o pasteleiro. Dia especial do pasteleiro, terça e quarta-feira também são especiais, alguns produtos ainda ficam mais baratos. Tem que aproveitar todo dia e dia de promoção aqui no açaí. Vamos lá, o achocolatado Muki. Pacote de 1 quilo por R$ 1,49 o pacote de 1 quilo. Esse pacote que vocês estão vendo, R$ 1,49. Açaí está fazendo aniversário, quer fazer a festa junto com você e está fazendo os preços baixos, né Luiz? Sim. O aspargos agora. Aspargo da marca Açaí amarrado de 3 latas de 500 por R$ 8,25 amarrado com 3. Esse amarrado que vocês estão vendo com 3, R$ 8,25. E para encerrar a nossa promoção de hoje aqui do Açaí Atacadista, farinha de trigo Açaí, pacote de 5 quilos. É uma farinha especial da marca Açaí por R$ 2,45 o pacote de 5 quilos. O horário de funcionamento das duas lojas Açaí Atacadista de segunda a sábado, das 8 às 19 horas. Domingo, das 8 às 13 horas. Nós estamos aqui na Casa Verde, na Avenida Engenheiro Caetano Alvarez, 1927. O telefone? 3955 1029. Preço e qualidade como você nunca viu. Açaí? É isso aí. 43. 44. 44.